Esquite na cabeça 12h47. Finalmente eu consegui concluir as 32 manobras de non-comply freestyle. Eu cataloguei, eu coloquei numa tabela as 32 combinações das 5 variáveis booleanas e aí então eu fui seguindo a tabela. É claro que é bastante confuso. Você tem que fazer aí um trabalho mental para não se equivocar, porque são muitos pequenos detalhes que interferem na execução desta manobra. Também é fisicamente cansativo, é estenuante. E eu ainda estou pensando em alguma outra variável que eu possa acrescentar aí. Ainda não descobri, mas vou pesquisar, porque realmente o negócio aí é instigante. Desta vez eu usei este skate mini cruiser. Ele torna as coisas muito mais difíceis, especialmente nas versões mongo, que você verá aí na sequência. Então quando tem mongo na parada é porque a finalização é feita com uma subida mongo. E esta subida mongo neste skatinho realmente é bastante difícil. Porém, ele dá uma vantagem. É menos cansativo. Usando o skate maior cansa bem mais fazer este flip de 180 graus. Além disso, o skate maior acaba pegando na canela, acaba machucando. Esse skate menor, ele não machuca nada. Mas também agora tem um segundo ponto de dificuldade. Na hora que o skate está de cabeça para baixo, você vai virá-lo para a posição correta. Como ele é muito pequeno, acaba escapando do pé. E você tem que reiniciar a manobra. Então este retorno para a posição correta é bem mais difícil com esse skating. Além disso, também o terceiro ponto é que como ele é muito leve, você precisa ter muita precisão nos movimentos. Porque um pouquinho a mais de força, ele já desvia bastante do seu posicionamento correto. É isso daí, gente. Até a próxima. Aliás, nos próximos dois episódios, nós vamos ver a conclusão. São 32, eu dividi os 32 nesses três episódios para não ficar muito cansativo. Mas nos próximos episódios, vamos falar sobre outros assuntos. Porque não há mais nada para ser comentado aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.